Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão desta quarta-feira, dia 18 de maio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto a PMEC. Faço parte do time de analistas técnicos aqui da Devenvest e vou acompanhar todos vocês neste fechamento de pregão. Ibovespa aí caindo 2,47%, caindo forte na sessão de hoje. Aconteceu algo aí que eu comentei no fechamento de ontem, que se fosse apresentado não seria nada bom. Nós vamos detalhar aí logo menos. Antes disso, vou rodar a vinheta, peço já que você deixe o seu joinha nesse vídeo. Já deixa aí nos comentários quais papéis você gostaria que eu analisasse amanhã. E vale a pena deixar porque vocês vão ter uma surpresa logo após a vinheta. Então, rodando aí para vocês. Então vamos lá. Ibovespa na tela e a surpresa é a seguinte. Vocês estão vendo o tamanho dessa lista aqui. Todos esses ativos, com exceção dos ativos que são de recomendação do Swing Trade, todos os outros ativos foram ativos solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Então assim, se você quiser o seu papel na próxima análise de fechamento, é só deixar aí. É claro que tinham muitas BDRs e alguns outros ETFs também. Aí eu não consegui trazer todos realmente. Então eu peguei um único BDR, um único ETF e trouxe aqui para a gente. Então esses serão os ativos abordados. Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, AESB3, JBSS3, Neoy3, Grandene, CPFE3, Braskem, WIS3, LWSA3, BBAS3, Via3, GGBR4, Disney e HASH11. Que é o ETF que replica algumas criptomoedas. 60% basicamente desse ETF replica o movimento do Bitcoin. Então vamos dar uma olhadinha em todos esses ativos. Deixa eu só tirar aqui. Antes de mais nada, para você que pulou a vinheta, deixa aí o seu joinha nesse vídeo, por gentileza. É gratuito esse conteúdo. A única forma de vocês pagarem por a gente estar aqui é realmente com esse like. Vamos lá. Iboves na tela, caindo hoje. 2,47%. Ainda tem alguns ativos em leilão, mas próximo de fechar aí da sua mínima do dia. Na mínima do dia. E o que aconteceu, Kaique, que você comentou ontem? Basicamente, o sinal de correção que poderia vir a ser apresentado e ainda um forte candle de baixa. Eu comentei que se apresentasse a correção com o sinal ali, que viesse de maneira mais fraca, respeitando aqui a região da média móvel de 3 períodos, para ainda ter alguma certa esperança de que pudesse apresentar um novo sinal de alta. Então, quer dizer que não vai ter mais esse sinal de alta, Kaique? Não dá para saber, mas com esse candle de baixa aqui, realmente enfraqueceu bastante a expectativa. Enfraqueceu bastante. Não posso mentir e falar para vocês que, olha, eu acho que amanhã vai apresentar algo nesse sentido aqui. É muito menos provável. Por mais que possa acontecer, neste momento é menos provável. A gente pode até ter algum candle de indefinição aqui, ou alguma coisa nesse sentido, mas o candle de hoje foi muito relevante, pessoal. Matou basicamente esse candle aqui que foi deixado aqui em cima, matou esse segundo, invadiu bastante esse terceiro candle aí de todo esse movimento de alta. Então, veja que um único candle de baixa invadiu quase 3 candles aqui do movimento de alta. Então, foi bem relevante aqui a pressão vendedora no pregão de hoje do Ibovespa. E aí ficou claro na maioria dos ativos ali. A gente vai ver que a maior parte dos papéis hoje apresentaram forte queda, tá? Com exceção de um único papel aí que subiu bastante, que foi LWSA3. Mas o viés voltou a ser um pouquinho mais negativo, tá, pessoal? Então, a chance agora de poder vir buscar essa região de fundo mais uma vez nos 103 mil pontos aumentou, né? Então, a chance... Perdão. Agora, a chance é muito maior de vir buscar essa região do que, por exemplo, voltar lá para testar a região dos 111 mil pontos, que era a região da média móvel lá do gráfico semanal, né? Por mais que tenha aí esse sinal de alta também, fraqueceu bastante esse viés positivo. A chance agora maior é de voltar realmente a testar esse fundo. Falando aí do mini índice, no dia de hoje apresentando queda forte, 2,78% até o momento. Perda de mínima, perda da região da média móvel de 13 períodos, gráfico de 60 minutos. Abre num gap de baixa, vai lá, testa a resistência de fundo anterior, de topo anterior, anula o sinal de fundo ascendente que foi apresentado no finalzinho do pregão de ontem e pancadão aqui para baixo, vindo fechar a região do gap que havia sido deixada aí para trás nos 106.950 pontos, tá? Inclusive, essa venda aqui no mini índice foi detalhada no Giro dos Futuros dentro do aplicativo hoje, foi detalhada aqui na análise de fechamento ontem também, vou colocar no gráfico de 10 minutos para ficar claro o que eu estou falando aqui, deixa eu dar um zoom menos, que se abrisse aí dentro de um gap de baixa, fosse testar a região da média móvel de 13 períodos e gerasse um novo sinal de baixa aqui, ou seja, esse topo descendente que foi apresentado abria a possibilidade da venda, né? O risco aqui foi de basicamente 186 pontos e andou aí basicamente o pregão inteiro, né? Até esse primeiro repique aqui que foi apresentado, o índice tinha apresentado ali, tinha andado basicamente 1.300 pontos. Se alguém levou ali pelo gráfico de 30 ou de 60 minutos, basicamente não foi estopado, né? E aí 3.000 pontos no índice é coisa pra caramba, né? Enfim, então a importância aí realmente da análise de fechamento, isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre, tá pessoal? Mas o importante é sempre que acertar, ganhar bem, né? E quando errar, perder pouco, né? Ganhar bastante quando acerta. Enfim, amanhã pessoal, voltar no gráfico de 60, amanhã abre dentro de um gap de alta aí, eu tentaria pegar o fechamento desse gap, tá? Ou se abre aqui já bem próximo do fechamento de hoje, eu tentaria pegar uma compra num repique de alta, mas testou a região da média móvel, eu pularia fora, tá? Então testou aí o nível dos 108.000 pontos e gerou sinal de baixa, eu pularia fora. Lá no gráfico de 10 seria basicamente o que? Então abre aqui em cima no gap de alta, eu abriria uma venda logo na primeira perda de mínima aqui, seja pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, né? Tentando pegar o quê? O retorno do preço em direção ao fechamento de hoje, em direção a esses níveis aqui de suporte, tá? Se gerar um sinal de alta acima da média, eu pulo fora aqui dessa venda que eu abri, que eu abri no início do pregão, né? Mas ainda assim eu não olharia pra compra, tá, pessoal? A chance de reverter esse sinal de alta na sequência aqui é muito maior do que de fato o índice conseguir devolver aqui tudo que foi apresentado de queda no dia de hoje, tá? Foi bem relevante mesmo aí essa baixa. Então eu ficaria de olho aí se abrir dentro desse gap de alta. Abriu de lado aqui, né? Já com força aí, esperando essa máxima, daria pra tentar abrir uma compra tentando pegar um repique. Porque o gráfico de 60 minutos tá devendo esse repique. Seja aqui na abertura do gap ou então nesse movimento de alta. Aí aqui eu tentaria olhar pra compra tentando pegar esse movimento de alta. Abriu estável aí, lateralizando, respeitando a média móvel, pivô de baixa, possibilidade de venda. Abriu no gap de baixa, recuou, girou sinal de topo descendente, testando a região da média móvel, possibilidade de venda mais uma vez. Indo agora pro dólar, né? Dólar no dia de hoje apresentando boa alta de 0,93%. Perdeu ali a mínima do pregão de ontem, mas apresentou uma valorização muito boa. Conseguiu invadir bem aqui o corpo do grande que andou de baixo. Respeitou essa região de fundo anterior e pode voltar a gerar um novo sinal positivo aqui amanhã. Comentei no radar do mercado que pro dólar o que seria positivo? Além desse sinal de alta que eu acabei de falar, um candle com força aí fechando acima da média móvel mais uma vez. Isso seria muito relevante aí pro dólar no curto prazo, no médio prazo também, porque aí ele voltaria a ser negociado acima da região da média móvel aí de 13 períodos. Então traria um viés mais positivo aí de médio prazo também. Até colocando aqui, ó, comentei lá no radar do mercado que essa região é importantíssima pro dólar aí dos 4,980, né? Que conseguiu ser recuperada, né? Apesar de testar uma região de resistência mais acima ali, tem vários toques aqui, né? Além da região da média móvel lá do mensal, mas conseguiu voltar pra cima aí dos 4,980 e agora tá brigando pra sustentar. Então precisa realmente conseguir se sustentar aí. Ou seja, o gráfico diário tem que apresentar força aqui, mesmo que fique enrolado aqui em cima da média, mas que respeite lá a média do gráfico semanal, tá? Pra ter um viés mais positivo na sequência, tá? Falando do gráfico de 60 minutos, o repique de alta aqui foi fraco, aí começou a lateralizar aqui em cima da região da média móvel, depois conseguiu voltar pra cima dela, né? E realmente aí, né? Era pra ter devolvido aqui, se fosse pra cair, era pra ter devolvido aqui, né? Nesse, nesse, logo que testou a região da média móvel. Foram três toques, não gerou sinal de baixa, né? E conseguiu voltar aí pra cima com força, né? Esse candle aqui apresentando alta aí de 0,5%. Um candle de 60 minutos apresentando alta de 0,5%. Então, ao invés de cair, gerar o sinal negativo aqui a favor da tendência, ele continuou dando sequência aqui no movimento. Então existe aí um viés mais positivo de ter algo mais pra cima, poder fechar essa região do gap, por exemplo, na faixa dos 5,062 e 50. Então, abril amanhã gerando sinal de fundo aqui, pessoal. Sinal de fundo assim, né? Tem as máximas aqui, basicamente, mas as mínimas também estão ascendentes. Então, basicamente, a gente pode tentar pegar aqui bem mal desenhado, mas algo semelhante a uma flâmula aí, né? E tentando pegar aqui o rompimento, tá? Basicamente seria isso aqui, tentando pegar esse rompimento aí. Então, essa superação de máxima aqui seria uma possibilidade de compra. Se abre dentro de um gap de alta aqui, já superando essas máximas, lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos, daria pra abrir a compra numa superação de máxima, tentando pegar aí a continuidade desse movimento. O que eu quero dizer? Vamos lá. Aqui no gráfico de 10. Abra aqui no gap de alta, uma nova superação de máxima aqui, abre essa possibilidade de compra, aí o stop ou abaixo da mínima ou na volatilidade mesmo, tentando pegar a sequência aí desse movimento de alta. Agora, se já abre num gap muito forte lá, batendo bem próximo da região de resistência, eu olharia pra uma venda numa primeira perda de mínima, tentando pegar um recuo do preço até a média ou ainda até essa região aí dos 5,20, né? Ou até mesmo um pouquinho mais acima ali nos 5,30, tá? E um novo sinal de alta eu pularia fora dessa venda e olharia pra compra, tá, pessoal? Então, daria pra inverter a mão aqui, ó. Eu encerraria a venda e possibilidade de compra na sequência, tentando pegar aí um novo movimento de alta, que seria a sequência daquele movimento de alta lá do gráfico de 60 minutos que eu comentei pra vocês. Do contrário, abre num gap de baixa, vai confirmar um novo sinal de topo lá no gráfico de 60 minutos. Então, abrindo aqui, já perdendo essa região, essas regiões aqui de fundos anteriores, um repique aqui gerando um novo sinal negativo. Opa, deu uma travadinha. Gerando um novo sinal negativo aqui na sequência, eu olharia mais pra ponta vendedora, tá? Quais são esses fundos, Kaique? A região dos 4,991, depois ali a região dos 4,980, tá? Falando de Petro, no dia de hoje, queda de 1,64%, perdendo a mínima do pregão anterior. A gente tinha comentado aí ontem que esse padrão aqui de nuvem negra, de nuvem negra, engolfo de baixa, aumentava a probabilidade de uma nova correção. De fato, foi apresentada essa sinalização de correção e agora a expectativa é de vir testar a região da média móvel nos próximos dias, próximo aí dos R$33. Para quem está de fora, inclusive, do papel e está interessado em abrir compra de Swing Trade, seria interessante aguardar aí o retorno, pelo menos mais 2 a 3 candles de correção para abrir uma nova compra aí nesse sinal. E essa sinalização de correção foi um sinal de saída para quem estava posicionado no curto prazo. Vale 3, no dia de hoje, queda também de 2,5%, perdendo a mínima do pregão anterior, gerando novo sinal de topo descendente a favor da tendência. Então, assim, expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixa. Vi buscar a região do 74,87. Várias pessoas mandando mensagem lá no radar do mercado hoje, perguntando se poderia abrir essa venda aqui. Tecnicamente falando, seria correto eu abrir essa venda. Pode dar errado? Pode, pode dar errado. Pode reverter esse topo, mas tecnicamente estaria correta aqui essa abertura de venda. E aí tinham até me perguntado, relembrando aqui, se depois desse forte candle de alta aqui, com esse gap, se aumentava aí já a chance do ativo vir buscar a região dos 100 reais. E eu comentei que eu achava menos provável que isso fosse acontecer, né? Por quê? Porque esse movimento de baixa foi relevante. O repique, depois um outro movimento de baixa é relevante. Então, aqui a maior probabilidade seria de um novo repique aqui também, né? E aí hoje confirmando, ontem já apresentando um forte candle de baixa, e hoje confirmando aí uma sinalização negativa. Então, expectativa de poder retornar ali mais uma vez para a região dos 74,87. Sinal de saída para quem estava posicionado no curto prazo aqui nessa perda de mínima, tá? Falando aí agora de AESB3, sobre esses papéis eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Mas é uma recomendação de venda enviada lá dentro do aplicativo de Vainvest. Hoje abriu uma nova possibilidade de venda, comentei ontem aqui no fechamento também, que para quem não tinha entrado, essa perda de mínima possibilitava aí a venda com stop aqui acima deste candle. Então, expectativa de poder dar sequência aí nos próximos dias nesse movimento, a favor da nossa operação. Temos também aí JBSS3, esse é um ativo na ponta compradora, a recomendação. No dia de hoje aí fechou em forte queda de 2,3%, reforçando aí um viés mais negativo no papel, respeitando mais uma vez a região da média móvel, tá? Nosso stop está aqui para baixo, então enquanto não atingir aí esse stop, continuaremos posicionados aqui no papel, tá? Temos também recomendação aí em Neoi3, que no dia de hoje caiu 0,55%, mas continua aqui dentro de um movimento de alta, a gente consegue perceber isso aí pelas mínimas ascendentes, então por mais que tenha deixado aí um candle de baixa no dia de hoje, mesmo que lateralize aqui, nos próximos dias ainda tem um viés mais positivo, enquanto não perderam a região da média móvel aí de 13 períodos. Temos também aí Grendene, que foi uma recomendação de compra enviada lá dentro do aplicativo do Evenvest, hoje caindo 2,42%, veio aqui para fechar o gap que havia sido deixado aí para trás, respeitando aí dessa região de resistência de topo anterior também, mesmo que fique aqui acima da média móvel de maneira mais lateral, ainda fica uma expectativa mais positiva aí, enquanto não perderam a média, de poder ter algo mais para cima nos próximos dias. Falando agora de CPF 3, que foi o primeiro ativo solicitado nos comentários de ontem, hoje caindo 2,21%, gerando um novo sinal negativo, que é a perda da mínima do pregão anterior, e aumentando aí a probabilidade de uma nova correção. Então para quem estava comprado no curto prazo, sinal de saída aí, põe lucro no bolso, não força barra, a gente já viu que o Ibovespa apresentou um candle forte de baixa, que pode aí corrigir um pouquinho mais forte, mesmo que esse papel esteja dentro de uma tendência de alta irrelevante, por isso mesmo, reforça ainda mais, relevante aqui esse movimento todo de alta, podemos ter aí uma correção um pouquinho maior, poder vir buscar essa região de fundo e topo anterior, por exemplo. Então sinalização de saída, para quem está interessado em compra, teria que aguardar uma correção aí generosa, seguida de um sinal positivo, para eu abrir essa compra, teria que aguardar um pouquinho mais aí. Falando aqui agora de BRKM5, mandaram lá nos comentários ontem, Kaique, está subindo para caramba, e aí posso abrir compra. Pessoal, estava subindo bem realmente, inclusive na sessão de ontem ele subia 4%, mas vejam onde bateu ali no gráfico semanal. Então assim, não adianta eu olhar só para curto prazo, onde que está batendo esse papel ali no gráfico semanal? Está batendo em cima da região da média móvel, uma região muito importante de resistência, o mensal também batendo aqui na região da média móvel. Então assim, bem relevante, olha só essa região de fundo aqui anterior, então não adianta eu me guiar só pelo que está acontecendo aqui no curto prazo. Eu preciso me situar em tempos gráficos acima também. E aí no dia de hoje perdendo essa mínima, sinal de saída para quem estava comprado aqui no curto prazo. E qual seria a possibilidade de entrar mais uma vez num swing trade? Aguardando uma correção que não perca ali a região da média móvel, seguido de um sinal positivo. Enquanto esse sinal não for apresentado, não recomendo a compra, não vale aí essa relação risco retorno. Pode aí devolver basicamente todo esse movimento de queda aqui nos próximos dias. Falando aí de WIS3, comentaram lá também que o WIS3 é um papel aí que está apresentando boa alta e que fez negociação aí com o BB Seguridade, se não me engano. Para quem sabe a gente, a gente no caso eu e o Dalton, a gente não olha a notícia, também não opera utilizando notícias. No dia de hoje apresentando aí 0,67% de baixa, perda da mínima do pregão anterior aqui gerando um novo sinal de correção. Então existe a expectativa agora de poder ter uma correção nos próximos dias em direção à região da média móvel de 13 períodos. Para quem estava comprado, recomendação de saída, põe o lucro no bolso aí. Possibilidade de entrada mais uma vez, um novo sinal de alta aqui na sequência. Respeitou aqui a região de topo anterior. Então não adianta eu querer forçar a barra dessa entrada aqui. Ah, Kaique, se não corrigir na média, corrigir lateral? Possibilidade de uma compra num pivô de alta. Tomem cuidado, porque o mensal está batendo na região da média móvel. Tá bom? Tomem cuidado. Falando agora de LWCA3, esse papel aí que apresentou boa alta na sessão de hoje, se não me engano, foi o papel que mais subiu 14% de alta, voltando com força para cima da região da média móvel de 13 períodos. E aí, Kaique, reverteu a tendência agora, né? Não, não reverteu a tendência não. Tá bom, pessoal? Continuamos aí dentro de uma tendência de baixa, mesmo aí com esse repique um pouquinho mais forte. Olha o semanal lá, como a tendência de baixa aqui está bem clara, né? Depois deste ABC aqui, mesmo gerando esse sinal de fundo aqui, não tem reversão nenhuma de tendência. Pode até ter um repique aqui de novo até os R$8,00 ali, mas a expectativa continua sendo negativa aí por enquanto, tá? A não ser que essa semana continue num candle de alta, semana que vem faz isso aqui, ó. Aí sim a gente tem uma provável reversão de tendência, tá? Agora, se faz um desse, aí na semana que vem um de queda, aí um de alta, outro de queda, vai aumentando a chance aí de dar sequência nesse movimento de baixa, tá? Para quem está posicionado aqui na ponta compradora, né? Hoje aí batendo basicamente 28% desde o sinal de alta, tá? Então assim, se não bateu no teu objetivo numa operação de curto prazo, reveja aí esse objetivo, tá? Recomendo aí você rever essa sua situação aí, até porque o stop mais longo aqui de 9,7, bateu aí basicamente 3 para 1 essa relação risco retorno aí, tá bom? Então não adianta ficar forçando a barra, depois você devolve o lucro aí e fala, ah, mas eu não consigo ganhar dinheiro, nunca acerto quando tem que sair, porque você está sendo ganancioso, tá? Falando aqui agora de BBAS3, no dia de hoje aí apresentando queda de 1,43%, meu querido amigo aí, Eduardo Melo, mandou mensagem falando que saiu nessa perda de mínima, foi muito bem executada a sua saída, tá bom, Eduardo? Bateu numa região de topo anterior, região de resistência, está respeitando, está gerando o sinal de baixa no dia de hoje, expectativa de poder ter uma correção em direção à média móvel, tá? Então, sinal de saída para quem estava comprado, e fica de olho aí, se gerar um novo sinal de alta acima da média móvel, olha só, tem região de topo aqui anterior, pode funcionar como ponto de suporte, aqui abriria uma nova possibilidade de compra, tá? Então, aguarde aí nos próximos dias se apresentar algo nesse sentido, pode ser que lateralize aqui também, confirme um novo sinal positivo mais acima, também seria uma possibilidade de entrada aí mais uma vez. Falando de via, via varejo aí no dia de hoje apresentando queda de 2,34%, mandaram lá nos comentários, Kaique, abre possibilidade de compra? Não vejo possibilidade de compra, eles foram bem específicos ainda, abre possibilidade de conta para quinta-feira, então de hoje para amanhã, no caso, mesmo que tenha essa superação de máxima aqui, eu ainda não vejo com bons olhos, tá? Assim, se reverter o topo, talvez aí, tá? Se reverter esse topo aqui, aí deixaria um stop bem curtinho mesmo, né? Então, a reversão dos 3,04% com stop abaixo dos 2,87%, e só porque o semanal gerou um sinal de alta aqui, tá? Mas, como a tendência é de baixa, esse sinal de alta aqui pode ser que já seja revertido logo de cara, algo que aconteceu aí com o Magazine Luiza, né? Que gerou o sinal de alta e no dia seguinte reverteu, então pode acontecer algo nesse sentido aí com via varejo, então tomaria aí um certo cuidado em abrir essa compra aqui amanhã, tá? Tomem cuidado mesmo aí, coloca menos capital aí nessa ação, tá? E tomem bastante cuidado, ó. E essa perda de mínimo, inclusive, foi sinalzinho de saída aí para quem estava comprado. Não saiu? Nova perda de mínima é mais um sinal de saída. Comprado, que eu digo aí nesse repique de alta que vem sendo apresentado. Próxima ação, GGBR4, caindo 5,69%. Possibilidade de abertura de venda neste topo que foi apresentado. Teve gente que abriu essa venda assim lá no radar do mercado hoje. Vejam só, no radar do mercado o papel estava começando a entrar aqui nesse candle, né? Dentro desse candle aqui. E basicamente engoliu aí um, dois, três candles do movimento de alta. Então a expectativa de dar sequência aí nesse movimento de baixa, provavelmente fechar aqui este gap na região dos 24,85. Kaique, a certeza absoluta que vai lá fechar esse gap? Não tenho certeza absoluta de nada. Neste momento, o preço está caminhando para a região desse suporte, nos 25,89. Caso o suporte seja perdido, aí sim aumenta a chance ainda mais de vir buscar essa região, tá bom? Para quem está vendido, positivo aí a posição, né? Continua posicionado. Para quem estava comprado, todas essas perdas de mínimas foram sinais de saída. Essa não aconteceu, né? Mas essa daqui aconteceu. Então todas elas foram sinais de saída. Por fim aqui, Disney. Por fim não, ainda temos dois papéis. Disney no dia de hoje caindo 3,47%. Depois do repique que tentou ser apresentado, no dia de hoje enfraquecendo bastante. Já devolveu todo esse kendo aqui do fundo que havia sido apresentado. Se perder ali a mínima nos 34,34, 34,37 na realidade, né? Pula fora aí, não faz mais sentido eu estar posicionado no curto prazo, não faz sentido mais eu estar posicionado no médio prazo e nem no longo prazo. Deixa eu ajustar aqui. E nem no longo prazo. Vejam só, né? Muito forte aí, né? Muito forte. Ah, caiu 14%, não cai mais, né? Aí sobe o 7, aí eu falei que não ia cair mais, né? Aí caiu 12. Não, agora não cai mais. Aí sobe o 1,92. Não, eu falei que não vai cair mais. E aí vai lá e cai 15. Depois 16 e agora mais 6. Então assim, não criem sentimentos pelos papéis, tá bom? Não criem sentimentos pelos papéis. Inclusive hoje eu gravei um vídeo que vai ser lançado na semana que vem lá no outro canal, Invista com a DV Invest, tá? Sobre matemática financeira. É uma nova série aí que a gente está fazendo. A gente deu o nome de... Não, não vou falar o nome. Vocês vão ter que assistir lá pra saber. Mas é uma série que a gente fala sobre matemática financeira, aplicada no mercado financeiro. E o primeiro conceito que eu falei era sobre o quanto uma ação cai, o quanto ela precisa subir aí pra voltar pro teu preço de entrada, tá? Então lá tem a formulinha. Também disponibilizo lá um presente, um bônus pra vocês. Gratuito, tá? Não é venda de curso, não é nada. Então tem bônus sim naquele vídeo. Já comecei com tudo, né? Então vale a pena aí conferir. Eu anuncio pra vocês aqui nesse canal, anuncio pra vocês lá no meu Instagram também depois, tá? Então quem quiser aí já ficar de olho no meu Instagram é esse daqui, tá? Pra vocês ficarem por dentro do novo vídeo. E por fim aí, hash 11. Pedidos do meu querido amigo aí, doutor. Que no dia de hoje apresentou queda de 2,32%. E o repique que vinha sendo apresentado aqui também foi anulado, tá? Tentou gerar o sinal de alta, ficou lateral aqui. Não conseguiu nem buscar a região da média móvel. Foi anulado no dia de hoje. Gráfico semanal aí já perdeu aqui a última mínima histórica que havia sido apresentada. Na semana passada já tinha perdido, né? E aí essa semana perdendo de novo. Então, assim, são vários sinaizinhos de saída aí, tá? Vários sinaizinhos de saída aí no papel. Bem ruim o cenário técnico, expectativa de poder dar sequência nesse movimento de baixo. E aí se eu falo isso e por consequência seria o Bitcoin dar sequência no movimento de baixo? Ou a outra parte do ETF aí dar sequência nesse movimento de baixo? Então sim, tá? Porque realmente aí o cenário técnico não é nada bom. Depois de toda essa lateralização aqui, confirma esse rompimento. Vamos até pegar aí uma projeção. Vamos ver. Vou pegar aqui essa projeção aí, ó. Nos levaria para a região dos 23 e 36, seguido da região dos 19 e 31, tá? Então esses seriam os caminhos mais prováveis aí. Pode ter repique aqui e na sequência, né? A sequência do movimento em si. Então assim, bem ruim mesmo, tecnicamente falando aí. O cenário técnico de hash 11, tá? Então tomar um certo cuidado aí também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Peço desculpas aí para a Flávia. Foram 26 minutos de vídeo. Se a Flávia está na academia aí hoje, duvido com esse frio, né? Mas se foi, acabou sofrendo um pouquinho aí na esteira porque a Flávia assiste aqui o nosso fechamento caminhando, correndo lá na esteira. Tadinha. 26 minutos de vídeo. Nos acompanhe lá no Instagram. Nos acompanhe no outro canal também, Invista com a TV Invest. Tem o nosso Morning Call, tem vários conteúdos por lá também. Um grande abraço a todos vocês. Uma excelente noite de quarta-feira. A gente se vê amanhã aqui no canal. Um grande abraço.